e esse aqui é um vídeo um pouco diferente eu vou te falar eu não vou falar nada vou te mostrar o que alguns dos meus alunos estão tendo que estão achando da mentoria que eu passo meu melhor operacional meu método ensina é onde fala em gerenciamento operacional tudo suporte que eu tenho a galera dá olhadinha aí não achando o vídeo que você vai ver não sei o que tá falando mas a galerinha que passou comigo essa temporada nessa minha mentoria ao vivo falar Edson vai aqui meus parabéns a sua grande mentoria é no qual eu já fiz várias mentoria já durante meu um ano e seis meses de mercado e essa foi a mano a melhor melhor mentoria que eu já fiz até hoje contando com mais de ideias operacionais é mais de 10 planilhas ou seu suporte mano quando você manda mensagem para você você responde na hora esclarece todas as dúvidas ou quem entra na nossa mentoria vai tá adquirindo grande oportunidade para mudar de vida nesse mercado financeiro é parabéns de coração e tamo junto e um dia espero te ver pessoalmente daquele abraço mano por essa é mudança de vida que você fez na minha vida mano direto do mercado financeiro e ao todo né mano que envolve tudo obrigadão e abraço E aí bom dia Edson tudo bem cara quero agradecer você aí pela mentoria cara show de bola tirou todas as minhas dúvidas minhas dúvidas suporte também tá 24 horas respondendo tirando as dúvidas do pessoal e hoje cara graças a Deus tô tirando o valor aí que eu paguei na mentoria até um pouco mais e valeu cara por tudo aí sucesso bom dia meu nome é Sheila eu sou aluno do professor Edson Mata e eu tô aprendendo muito com esse curso muito a gente tem muito conteúdo rico eu não sabia nem configurar a plataforma já consigo saber me localizar as figuras gráficas e tenho aprendido muito é muito conteúdo tô aprendendo tenho que tá revendo tudo porque não é de uma vez muito equilibrado o curso traz muito equilíbrio você não é de qualquer jeito você sabe o que tá fazendo e tô muito grata tô muito grata a nossa equipe lá é todo mundo apoia todo mundo a gente tem que trabalhar muito emocional para não perder né para estar sempre ligado trabalhando do jeito certo muito grata por este grupo por este curso e por ter o Edson aí comentou uma pessoa que dá toda atenção que explica muito mesmo quantas vezes eu preciso atende a gente pelo WhatsApp pelo Instagram independente que seja domingo que seja de tarde que seja de noite qualquer momento que você falar com ele você consegue a sua resposta consegue compreender fora que é muito conteúdo e você tem que estudar devagar né para ir colocando tudo na cabeça vem com a gente bom dia meu nome é Vinícius eu já acompanhava o Edson pelo YouTube que conheci ele há um pouco tempo há um mês mês e meio mais ou menos acompanhava sempre ele conteúdo que ele posta lá mesmo sendo gratuito é de extrema importância através dele como o meu personal mesmo que ele usa eu quis adquirir a mentoria dele consegui comprar ainda e mesmo antes de adquirir a mentoria o suporte dele sempre foi ótimo sempre respondia o mais rápido que ele podia e tirava as dúvidas tudo certinho é o curso dele vem muito completo principalmente a aula de filtros operacionais geralmente ajuda muita coisa a clarear porque às vezes você vai pegar uma entrada a entrada não está muito propícia e vem os filtros de sua cabeça o suporte dele mesmo antes de comprar o curso também sempre foi ótimo assim como depois até hoje mesmo já acabou a sala do curso ele também vinha tirando minhas dúvidas isso abrangeu muito minha cabeça e me ajudou bastante então eu venho recomendando para a galera que assim como ele é um ótimo professor tem muito conteúdo bacana no curso dele eu só tenho agradecer porque eu já conheço o mercado há dois anos e meio nem vou para três anos então o meu operacional ele era em mim só que devido a minha ansiedade que muitos é muito brabo ele sou cara muito ansioso então em mim entrapalhar demais nas operações aí eu resolvi mudar para m5 aí então eu comecei a melhorar entendeu botei gráfico de cinco minutos comecei a esperar mais as entradas começou a melhorar foi agrada dando certo em m5 aí eu peguei comecei a pesquisar né sobre mais m5 me aprofundar mais né aí foi que eu conheci o teu canal né é assistir aquele vídeo acho que dá uma hora eu acho de vídeo lá só m5 cara dele aquele vídeo ali eu falei agora vou colar nesse cara vou colar nele porque mano para mim deu certo e ele é especialista em m5 eu vou colar nele aí foi que você abriu a abriu a mentoria né não pensei duas vezes falei que eu vou fazer essa mentoria e graças a deus cara eu não me arrependo entendeu ela somou muito somou muito mesmo né é com meu operacional graças a deus eu tô já tô mesmo né que eu tô vivendo do mercado aqui eu tava de férias aí deu tudo certo para mim fazer a mentoria né as aulas ao vivo de manhã e eu já tô já tirando uma graninha do mercado esse mês já foram feito acho que uns acho que uns 5 saques já e eu agradeço muito cara e coria com e recomendo recomendo você é o cara você é um cara atencioso você é um cara que que tira muito nossas dúvidas porque realmente eu já fiz eu já gastei acho que para mais de 10 mil reais em curso aí entendeu acho que até o primeiro cara que eu te converso que eu converso né que as outras mentoria é só propaganda enganosa entendeu não vou dizer aqui quem é mas eu me ajudou muito me ajudou muito a sua mentoria e pode acreditar eu partir de agora só só sucesso entendeu viver do mercado aí assim é procurar e também aquela aquela parte lá da do gerenciamento né suas planilhas me ajudou muito também entendeu ajudou muito boa noite Edson tô aqui para te agradecer pelo seu curso pelo suporte que a gente precisa do suporte pode estar sempre ao nosso lado do curso se ensina realmente de verdade não é venda de curso igual aos outros cursos que eu já fiz o seu o suporte não tenha nada de falar toda vez que precisei sempre foi atendido por você eu já tenho que agradecer agradecer muito e vamos para cima vamos ser consistente vamos ser considerado você tem interesse em participar da minha mentoria ao vivo junto comigo operando comigo literalmente no ensino tudo que eu sei que mais tem um grupo da lista da lista de espera se você tiver interesse dá uma entrada lá porque quando abrir vaga eu vou jogar lá para você tô ficando por aqui abração